Rosi, no caso do PSB, que fechou acordo com o Ricardo Nicolau, e o próprio Ricardo já falou aí sobre a questão do vice vir do PSB, a gente já tem aí os nomes de quem pode compor essa chapa? O do PSB, do Solidariedade, né, vou lá, deixa eu repartir as minhas apurações. A informação é que neste momento, neste momento que a gente está conversando, ainda não tem definido quem é o vice lá do Nicolau, mas que eles devem ter ainda hoje de manhã, eles estão querendo que seja uma mulher, e aí está em conversa Ricardo Nicolau e Serafim para que esse nome possa sair do PSB. E eu perguntei ainda aqui se é de Manaus, do interior, eles apenas têm como critério, neste momento, que possa ser uma mulher a ser a vice do Nicolau. Falando rapidamente do Nicolau também, essa jogada de final, que eles perderam o PNN, que era o Nanico, mas conseguiram o PSB, que tem uma robustez e traz também um tempo de dever melhor para ele. Não chega ao que representa do Eduardo Braga e do Wilson Lima, mas é um tempo de boa visibilidade para essa candidatura, que ele apresenta como de alternativa aos nomes que já estão ali experimentados, já passaram pela experiência de governar o Estado do Amazonas. Agora, Rose, como são as coisas na política, né? A gente vinha conversando, trazendo informações sobre a questão do PSB, que estava sendo cotado para o Eduardo Braga, cotado para apoiar o Wilson Lima, e, pô, de repente está com o Nicolau. Você até postou ontem, publicou quando saiu a informação, nem Braga, nem Wilson, o PSB vai com o Nicolau, né? Pois é, é uma questão muito grande, porque o PSB aqui no Estado do Amazonas, neste momento, estava mais próximo do governador Wilson Lima, inclusive nas estratégias eleitorais. O governador falou aqui na entrevista, e não é segredo para ninguém, o quanto ele também ajudou, embora não estivesse no arco de agulhaça dele, a construção da apresentação da roupagem, porque o PSB vai para a disputa eleitoral deste ano, tentar eleger Serafim Corrê. E o Serafim também tem um histórico de rejeição ao Eduardo Braga. Ele conversa com o Eduardo Braga em várias outras eleições, ele já foi procurado desde que foi prefeito, né? E tinha essa situação, mas havia só uma decisão nacional, ontem, até ontem de manhã, pelo menos, de ontem de noite, de que o PSB ia sim ser um dos partidos a fortalecer o tempo de TV, fundo partidário do Eduardo Braga, aqui, por uma cultura nacional, Carlos Siqueira, Gleisi Hoffman, olha, gente, não tem nada a ver com as questões aí de paróquia de vocês, a gente está lidando com culturas nacionais. Acaba que surgiu essa alternativa, que ficou como uma situação melhor para o Serafim aqui do Estado do Amazonas, a meu ver, pelo histórico político dele. Além disso, eles anunciaram que esta aliança, a solidariedade, o PSB, é mais um palanque para o Lula. Veja, tem o Eduardo Braga, que vai ter mais um palanque pedindo voto para o ex-presidente Lula, e essa foi a condição. Aqui na mão, também, o Bosco e o Sarafim, quando eles foram preteridos lá pela Federação das Esquisas, olha, no primeiro lugar, a gente não vai pedir voto para o Lula, não. Estávamos sozinhos, né? Mas, para atrair o PSB agora, foi uma condição que este palanque também peça votos crues para o ex-presidente Lula.